Tem a questão da guerra de Deposteron e Durateston, as duas testosteronas de farmácia. Tem nebido também, mas nebido é mais... Então Deposteron e Durateston. Durateston tem a questão de ter quatro ésteres, né? Isso, isso. Quatro ésteres e acaba que bagunça as meia-vida. Exatamente. Explica um pouco qual a sua preferência de éster, se existe, em questão até de frequência de aplicação, né? A notícia ruim que eu tenho que dar pro pessoal é que a Durateston descontinuou. Já não tá produzindo. Quem era fã vai ter que ir pro cipionato de todo jeito. Não tem o que fazer, não tem fuga. Se você gosta de usar de farmácia convencional, da indústria farmacêutica, a Durateston já paralisou. Então só tem a Deposteron. Cara, parou a produção, eu não sei o motivo certo. Não dá lucro, né? A verdade é que não dá lucro. É muito barato. Dez conto? Não, é. Dez conto. Não dá lucro. Vamos lá falar sobre a questão prática dela. A gente vai escutar de grandes autoridades que testosterona é testosterona, né? E na verdade não é bem assim. O homem, ele tem um... Se você for analisar os níveis de testosterona do homem durante a vida dele, ele tem ali, ele começa pequenininho, ele começa a produzir, produzir, até uns 10 anos de idade. Chega dos 10, 15 anos, período da puberdade, ele tem aquele boom, né? Sobe a testosterona, que é onde o menino começa a falar grosso, cria bigode, fica doido de libido. Aí ele tem aquela alta de testosterona. Chega um momento ali, 18, 19 anos, 17 anos, estabilizou. E ali, ele vai permanecer em um nível contínuo. Talvez algumas pessoas até dêem uma leve subida, até os 45 anos, mais ou menos. E então ele começa a cair. Perceba, esse nível é contínuo. Apesar de ter oscilações durante o dia, né? Pelo círculo cicadiano, você vai ter essas oscilações, mas elas são pífias. Perto dos níveis que são mantidos de forma fisiológica ali, de maneira crônica. Aí o que o cara quer fazer? Pô, Luiz, então vamos mandar uma dura aqui, né? Um ml de dura. É o clássico, né? Um ml de dura por semana. Os caras falam. Cara, é top, porque vai bater primeiro muito bem, né? As primeiras semanas vai ser uma maravilha. Pô, vai dar o acetato, né? Tem uma cacetada que você vai tomar. São quatro éstas diferentes. Um vai bater rápido. Aliás, é um ultra rápido, um rápido, um médio e um lento. Ah, é lindo então, Luiz. Vai bater todo dia? Não. Você vai apanhar todo dia. Por quê? O homem não foi feito pra ser oscilante. Ele precisa ser contínuo. O que que acontece? Mas assim, Luiz, a meia-vida não é um pra dois, um pra... Tá, a meia-vida quer dizer o tempo que o medicamento faz ação no corpo. Não quer dizer o tempo que ele dispensou metade exatamente. Por quê? Existe um negócio chamado pico. A farmacocinética de cada éster tem um pico. Esse pico é onde ele tem a maior concentração. Ele geralmente acontece antes da meia-vida. Geralmente é na metade da meia-vida. Então você tem picos em diversos momentos com níveis diferentes. Diversos ésteres dando ali picos. Isso a longo prazo? Eu já vi casos terríveis, cara, de acne. Casos terríveis de problemas com humor, problemas com libido. A gente vê também retenção hídrica. Pode acontecer. Cada um vai ter um colateral, um sintoma diferente. Luiz, tem... Mas eu me dou bem. Cara, graças a Deus pra você. Porque é difícil de ver. Então eu costumo dizer, Luiz, dá pra estabilizar a dura? Dá. Aplicando todos os dias. Fracionando a dose semanal, aplicando todo dia. Aí se de um lado a gente tem um cara que não quer tomar nenhuma agulhada, do outro a gente quer um que só dá pra aplicar todo dia. Pô, aí fica difícil, Luiz. Pô, todo dia eu vou ficar igual uma tábua de pirulito. Como é que eu vou fazer? Cara, muda pra um éster mais pesado. A gente tem hoje no mercado o cipionato. Eu não gosto do cipionato. Porque a farmacodinâmica cinética dele é diferente do enantato. Eu gosto do enantato. Ah, mas Luiz, a diferença é de um, dois, carbono. Tá, mas o pico dele é diferente. O pico do enantato, ele dá em 24, 48 horas. Enquanto o pico do cipionato vai dar lá pra cinco dias. Então por isso que o pessoal fala que o cipionato demora a bater. Por causa da dinâmica do medicamento. Eu prefiro o enantato. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Cara, desculpa, mas a Anvisa não tá aí pra ajudar ninguém. A verdade é essa, ela não tá aí pra ajudar ninguém. Você vai ter que se virar, você vai ter que fazer sua corridinha. O enantato, eu acho que é o éster melhor. Por quê? Eu consigo estabilizar ele aplicando dia sim, dia não. Ou três vezes por semana. Então a maioria do tempo a pessoa tá instável. E aí ela consegue estabilizar os níveis e chegar naquilo que eu te falei. mimetizar o ciclo natural que o homem foi feito pra estar até do começo ao fim da vida dele. O corpo meio que se acostuma a ter aquele valor mais supracente. É, o homem não consegue oscilar. Cara, a mulher ela deve ter uns quatro hormônios diferentes dançando a semana inteira. Durante todo o período menstrual. Aí a gente bagunça, a gente zoa, né? Olha lá, tá louca hoje. É isso, pô. Você vai ter oscilação de humor que a mulher tem. Só que a mulher foi feita pra isso e tu não. Então tu vai surtar dez vezes mais, entendeu? É, ainda mais que a questão da testosterona traz muita agressividade, né? Traz. A testosterona, cara, ela traz aquela sensação de 3D do homem, sabe? De dirigir, tá vendo tudo. Vai bater em alguma coisa, ele tira, né? O pai salvador, né? O macho alfa, né? Que pega o filho correndo no meio da rua pro carro não atropelar. Isso é característica do homem por causa da testosterona, cara. Ela tem essa parte. A parte de força, de agressividade, de atitude. Ela vem da testosterona, pô. Então, imagina tu ficar dançando com esse tipo de coisa, né, cara? Não é muito legal. Então, imagina tu ficar dançando com esse tipo de coisa.